Atenção homem armado, invadiu um supermercado em Votoporanga. Lucas Piccolo tem as informações pra gente, abrindo o primeiro impacto desta segunda-feira com você. Bom dia. Bom dia Sandro, bom dia a todos ligados aqui no primeiro impacto interior. Esse homem foi preso pela PM no dia de ontem na cidade de Votoporanga, depois desse crime então de roubo. Nós tivemos acesso aí, nossa equipe do SBT interior, a câmeras de segurança que mostram o momento ali do roubo. Sandro, vamos passar então pro nosso público aqui acompanhar com a gente. Esse homem chega no estabelecimento, ele está com uma camisa branca de manga longa, uma calça jeans e duas luvas, uma em cada mão. Imediatamente ele já aborda ali a mulher que está atendendo no local, né, sempre com a mão direita no bolso da calça e com a mão esquerda ele já faz aquele sinal pedindo dinheiro. Ela não reage ao assalto, claro, passa ali as notas pra ele. Em algum momento ali da abordagem ele até tira a mão direita com a luva do bolso da calça, mas na maior parte do tempo essa mão segue ali no bolso ameaçando tirar alguma arma ali. Também temos mais imagens dele ali aparentemente em outro estabelecimento com um capacete de outra cor, inclusive. Nessa primeira imagem ele está com um capacete preto, ele nem chega a abrir a viseira, parece olhar um pouco ali pra câmera de segurança. Nessa outra imagem também ele chega no local ali com a mesma camisa, a mesma calça, as mesmas luvas, né, só o capacete que mudou de cor. Faz a abordagem ele também com o homem, né, aponta ali pro homem passar esse dinheiro pra ele. Ele passa, então, claro, também não reage ao assalto e esse homem ali realiza esse roubo desses dois estabelecimentos. E aí, claro, os funcionários ligam pra polícia, passam ali as características do assaltante, a questão da calça jeans, da camisa de manga longa branca. E aí, durante o patrulhamento, a polícia identificou esse suspeito, fez a abordagem ali, algumas perguntas, identificou, né, o homem depois de passar por esse interrogatório, admitiu que foi ele mesmo que era o autor desse crime. Ele foi levado, então, ao plantão policial, ele foi preso, o delegado chegou a liberar ele, Sandro, mas o Ministério Público pediu a prisão dele e a PM acabou de prendê-lo novamente. É, agora tem que deixar preso, porque imagina aí o sufoco vivido pela funcionária ou pelos funcionários deste estabelecimento, né, infelizmente as pessoas não têm mais a tranquilidade comum das cidades típicas do interior de São Paulo. Pode ser final de semana, a pessoa tá tentando ali, se puder colocar, inclusive, as imagens novamente aqui, olha só, as pessoas estão esperando receber o cliente para efetuar as compras aí do final de semana, de repente aparece o vagabundo ali querendo roubar, né, e mesmo simulando estar armado, os funcionários fizeram o que é certo, não pode reagir. Eu acho que a atitude dele de falar, eu tô armado, pode ser que não estivesse, mas e aí se tá? Pode tirar a vida de uma pessoa trabalhadora, e infelizmente isso daí tá acontecendo em todos os cantos, né, porque dificuldade financeira, a maioria do brasileiro tá, então a gente tem que saber separar o vagabundo do trabalhador. Tem gente aí que acorda às quatro horas da manhã, pega dois ônibus e vai trabalhar, leva uma marmita com arroz, feijão e ovo, agora o vagabundo não, sai de casa pra quê? Pra assaltar, pra roubar, eu acho que pela atitude dele deve ser novo aí no setor, mas já que foi preso, agora que a justiça o mantenha preso por muito tempo só pra aprender, né, e pra dar o exemplo aí que o crime não compensa. Obrigado, Lucas, pelas informações.